Alta velocidade e um veículo colado no outro, os dois passam sem pagar o pedágio, depois de acertar em cheio a cancela. A cena acontece todos os dias. Esse ano, a Ecovias do Cerrado, que administra trechos da BR-364 e 365 que passam pela nossa região, já registrou quase 7 mil evasões. No ano passado, foram 10.560. Meios de fraudes, de mecanismos para que o motorista não pague a tarifa de pedágio, tem crescido mês a mês. Isso prejudica tanto a competição justa do transporte, quanto a segurança viária, a segurança dos nossos coladores que trabalham nas próximas pedágio, pois esses veículos geralmente excedem muita velocidade para literalmente quebrar a cancela, e não pagar a tarifa de pedágio. O funcionário possui os dados completos dos veículos que evadem as próximas pedágio, onde a partir de agora a NTT passa a monitorar cada veículo desse. Existem, sim, veículos que costumam, que têm como rotina evadir o pedágio. Então, desde o início da operação da Ecovias do Cerrado, possuímos, por exemplo, um veículo que tem quase 300 evasões. São um veículo que passou mais de 300 vezes nas próximas pedágio sem pagar a tarifa. Furar o pedágio é considerado uma infração grave, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de R$ 195,23 e ainda cinco pontos na carteira. A partir de agora, ao ser detectada uma invasão em qualquer uma das sete praças da Ecovias do Cerrado, os dados e as imagens serão enviadas automaticamente para a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a NTT, o órgão responsável por lavrar e enviar a multa ao motorista. Antes, o processo não era automatizado. Com a novidade, será mais fácil e rápido penalizar os motoristas em fratores. Para mostrar como funciona o novo sistema, viemos até a praça de pedágio que fica na BR-365, a primeira antes da cidade de Monte Alegre de Minas. Toda novidade consiste em que o sistema agora está linkado diretamente com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT, em que fiscaliza de forma sistêmica e automatizada o veículo que evade a praça de pedágio. A expectativa é que, com uma fiscalização mais rigorosa, a diminuição no número de infrações traga também mais segurança nas vias, principalmente nas praças de pedágio, onde acontecem as ocorrências. Impactos positivos acontecem a partir do momento em que essa prática é reduzida. Hoje, veículos, para causar essa infração de trânsito, excedem bastante a velocidade na praça de pedágio, onde colocam os nossos colaboradores em risco de acidentes ou colisões traseiras, onde há veículos que, em comboio, colam na traseira um do outro, para que não paguem a tarifa de pedágio.